Eu já conheço a Rafaela, que mora na Marconi Eu já conheço a Bianca, que mora no 2 do Singa Tô na Marconi, no ninho das putas, tô rodeado por essas perversas Tô ano 12 do ninho das putas, tô rodeado por essas perversas Eu sou viciado, viciado em xeracar No meio do fluxo, tá as amigas joga bala na água e o doce na boca Vai passar o grupinho das putas louca Vai passar o grupinho das putas louca No meio do fluxo, tá as amigas joga bala na água e o doce na boca Vai passar o grupinho das putas louca Vai passar o grupinho das putas louca De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta De treta em treta Comendo buceta Eu já conheço a Rafaela Que mora na Marconi, eu já conheço a Bianca Que mora no 2 do Singa Tô na Marconi, no ninho das putas, tô rodeado por essas perversas Tô ano 12 do ninho das putas, tô rodeado por essas perversas Eu sou viciado, viciado em cheira Eu sou viciado, viciado em cheira Eu sou viciado, viciado em cheira No meio do fluxo, tá as amigas joga bala na água e o doce na boca Vai passar o grupinho das putas louca Vai passar o grupinho das putas louca No meio do fluxo, tá as amigas na bala e o doce na boca Vai passar o grupinho das putas louca Vai passar o grupinho das putas louca Vai vai passar o grupinho das putas louca De trato inteira Comendo pus queda